No Rio de Janeiro, vários idosos foram enganados por duas advogadas. Por falta de informação, eles contratavam os serviços jurídicos sem necessidade para recorrer das negativas do INSS. Enquanto, na verdade, o problema poderia ser resolvido indo em uma agência da Previdência Social. Por falta de informação, muitos idosos são coagidos a contratar advogados para dar entrada nos pedidos de benefícios. Estas imagens foram gravadas na porta da Agência da Previdência, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Aqui, as pessoas distribuem folhetos de escritórios de advocacia. Uma dessas propagandas chegou às mãos de um gerente do INSS, que decidiu denunciar a prática. O texto dizia Deseja se aposentar? Seu pagamento foi suspenso? Conheça seus direitos. Fale com quem resolve. Mais de 25 anos de experiência. No entendimento da Previdência, o folheto induziu o cidadão a acreditar que só seria possível ter informações e acesso a benefícios caso procurassem os serviços oferecidos no endereço citado. As pessoas precisam entender de que se ela parte por um lado de pessoas que não são os técnicos, que estão capacitados a fazerem aquela concessão, ela procura um atravessador, o famoso catador de papel, que é aquele cara que te entrega o panfleto e te alicia na porta da agência. No final da história, ela é que vai ser a maior prejudicada. O INSS entrou como ação civil pública na Justiça Federal contra as duas advogadas que eram responsáveis pelo escritório. Tanto em primeira quanto em segunda instâncias, as profissionais foram condenadas por exploração econômica de serviços públicos previdenciários. A Justiça entendeu que foram violados, ao mesmo tempo, dispositivos da Constituição Federal, do Código de Defesa do Consumidor e regras de publicidade definidas pela Ordem dos Advogados do Brasil. Cada uma terá de pagar R$ 3 mil de indenização ao Instituto. Além disso, foram obrigadas a distribuir por um ano panfletos com a seguinte mensagem. O acesso à Previdência Social é público e gratuito. Ligue 135 ou acesse o site mps.gov.br.